Música E agora eu vou fechar, agora eu vou fechar, agora eu vou fechar, mas eu não consegui desolhar, velho? Espere, agora eu vou fechar, agora eu vou fechar. Olha pra cá, Raíssa! Maruquinhas, toma aí, estrelou, Luquinhas! Ai, quase! Passa pra cá! 1, 2, 3! Errou! Bora, bora, bora! Acertou! Ah, miserável! Vamos, Luquinhas! Provera o que é esse? Provera o que é esse? Subirá, 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 subirá Agora sim Espera aí, que a gente vai até você ganhar Espera aí Espera aí Erra, rapilha Agora, vocês vão ver o desafio da garrafa Na escada Sim, pra ir pra frente